Eu vejo a nuvem Entro nela Eu quero ver Tua glória Como viu Moisés Relances de luz Sons de trovão Mas não tenho medo Não tenho medo Eu vejo a nuvem E entro nela Eu quero ver Tua glória Como viu Moisés Relances de luz Som de trovão Mas não tenho medo Não tenho medo Mostra-nos Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Tua beleza Me esconde Estou coberto Eu quero andar Eu quero andar Mas não tenho medo Mas não tenho medo Será que você pode levantar as Suas mãos Oh Mas não tenho medo Nós não temos medo E mostra-nos Tua glória Mostra-nos Tua glória Mostra-nos Tua glória Mostra-nos Tua glória Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença É o meu lugar Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença É o meu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Eu vejo a nuvem E entro nela Mas não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença É o meu lugar Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença É o meu lugar Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença É o meu lugar Quero olhar Será que você pode levantar a sua voz? Ele que eu amo e ficar na presença É o meu lugar Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença Nesse momento eu gostaria de desafiar você Segurar na mão da pessoa que está do seu lado Se vocês quiserem fazer ilhas de oração Eu não sei se eu posso, mas... Vamos formar ilhas de oração nesse momento Vamos juntos buscar a face do nosso amado Eu não sei qual é o desejo do teu coração nesse momento, cara Mas olha, se nós juntos no mesmo propósito clamarmos a Ele A glória dEle será manifesta neste lugar essa noite Oh Pai Nessa noite nós queremos levantar as nossas vozes em adoração a Ti, Senhor Nesse momento nós começamos a orar, comece a orar Comece a você aí na sua ilha Comece a declarar palavras a Ele Comece a buscar o Senhor nesse momento Queremos ver a Tua face, Senhor Queremos ver a Tua face, Pai Oh Nós queremos ver a Tua face aqui Vem, 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 vem sobre nós Vem sobre nós Manifesta a Tua glória aqui Manifesta a Tua glória aqui Eu quero olhar na face Daquele que eu ame Ficar na presença É o meu lugar Quero olhar na face Daquele que eu amo E ficar na presença É o meu lugar